Cinco pessoas foram presas em uma operação contra um esquema de distribuição de cocaína. Essa notícia agora é aqui no estado de São Paulo, na Grande SP, em Cotia. O centro de comércio funcionava em um galpão. Dentro desse galpão, a polícia encontrou dois veículos carregados com 450 tijolos de cocaína. Ao todo, os policiais apreenderam 900 quilos da droga. Os suspeitos devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Está aí o registro dessas pessoas chegando, as pessoas que foram presas, esses suspeitos. A gente fala suspeitos porque a partir do momento da prisão, você começa todo um processo de julgamento e cada um tem a sua defesa, tem a sua equipe de advogados, tem o direito de defender-se. Por isso que muita gente até questiona os jornalistas. Como assim? Foram presos e tal? Você chama de suspeito. Mas é assim mesmo, faz parte do rito porque a partir de agora começa todo o julgamento e cada defesa trabalhando em cima do seu cliente.